Sâmia, muito obrigado pela participação, Sâmia, excelentes comentários, espero você semana que vem aqui com a gente. Olha, muito obrigada pelo honroso convite de estar aí com vocês, discutindo essas notícias, comentando e eu espero poder ajudar o trabalho de vocês, ainda mais esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, trazendo também essa perspectiva de alguém que mora, estuda e trabalha em outro país, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, e mais uma vez, muito obrigada e bom trabalho aí para vocês, eu vou terminar de assistir mais tarde, quando eu chegar do meu compromisso, todo o programa, e parabéns pela audiência, sim, vocês têm uma audiência também na Alemanha, muito obrigada e um bom dia para vocês. Obrigado, Sâmia, a Sâmia, que é a nossa querida Sâmia Citel Farage, diretamente da Alemanha. Bom dia, pessoal da Abrado, parabéns aí pelo trabalho maravilhoso, trazendo verdade aos fatos, né, quanto a outra mídia, a velha mídia não traz. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns também por trazer a Sâmia, nossa voz aqui na Europa. Eu sou a Aurea Rocha, do Movimento Franco Brasileiro, aqui de Paris. Valeu, minha querida, muito obrigado. Ó, Paris, França, ouviu, Vanessa? Valeu, minha querida, muito obrigado. 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 Obrigado.